Olha que coisa linda os arranjos! Aqui é o Garden, Cidade das Flores, na Olambra. O segundo vídeo nosso mostrando um pouquinho da Olambra para vocês. Mostrando uns vasos maravilhosos, uns arranjos lindos, né? Muito bonito mesmo são. São maravilhosos as nossas princesinhas, a nossa chuva de ouro, um arranjo muito bonito. Olha só que coisa linda! Maravilhoso! Olha onde tem sal, que lindo! Vou mostrar um pouquinho mais para vocês do nosso Garden, do Garden na Olambra. São maravilhosos! Aqui também temos nossos vasos, né? Uns vasos maravilhosos. Não são muito caros não, viu? Onde você pode plantar suas plantas, suas orquídeas. Aqui também nós temos bastante substrato, bisfagno, que vocês podem ir buscar. Muito lindo, sabia? Olha que coisa linda! Olha que ficus lindos! Esse pé de ficus, esse arranjo de ficus está maravilhoso, hein? Olha! Olha! Olha esse daqui! Essa está linda, hein? Olha esses vasos! Olha que coisa linda! Muito lindo mesmo! Muito lindo mesmo! São maravilhosos, hein? Olha só esse arranjo de Falianópolis no vaso! Olha que coisa linda! Olha! Olha que coisa linda! Maravilhoso! Muito lindo mesmo! Esse é o nosso segundo vídeo daqui da nossa cidade da Olambra, Cidade das Flores, nos Garden daqui. Os Gardens daqui são maravilhosos, viu? Para vocês virem comprar. Olha que coisa mais linda do mundo! São lindos! Olha esse arranjo de Falianópolis! Que lindo! R$ 240,00! São maravilhosos! Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Olha aquelas bicicletinhas ali para vocês colocarem nos seus jardins. São lindos, hein? Muito bonito mesmo! Tem uma lanchonete aqui dentro que você pode vir, sentar, tomar um cafezinho. Maravilhoso aqui! Um lugar que você pode passar uma tarde maravilhosa! Agora eu vou mostrar um pouquinho das flores para vocês. Olha que coisa mais linda! São maravilhosas, hein? Olha as Falianópolis! Estão lindas! Estão maravilhosas elas, hein? Olha as Falianópolis que lindas! Essa cor está maravilhosa, hein? R$ 37,50! A chuva de ouro... Chuva de ouro, não! A... Chocolate! Está R$ 35,00 o chocolate! Essa aqui está muito linda também, a Salianópolis, hein? Olha essa daqui! Essa também está muito linda, aquelas! Maravilhosas essas daqui, hein? Essas que são aquelas cascatas do Rio de Falianópolis, que são lindas, hein? R$ 70,00! R$ 70,00! A chuva de ouro está R$ 35,00! Olha como está linda ela! Nossa! São vasos maravilhosos por R$ 35,00! Muito linda aqui, olha! Olha! Tem uma cascata de água bem no meio do... do Garden, e é maravilhoso! Muito lindo aqui! Muito lindo mesmo! Olha que coisa linda! Olha! Mas elas estão lindas, hein? A chuva de ouro! Muito maravilhosa! Olha os simbidians! As cores dos simbidians estão muito bonitas, hein? Os simbidians estão R$ 42,00! Muito lindo mesmo! Olha só as cascatas de Falianópolis! Essa cascata está linda, hein? Maravilhosas! As Denfall, então, nem se fala! Olha as cores da Denfall! São lindas as cores da Denfall! R$ 28,00 a Denfall! Então, preço bem acessível, hein? São maravilhosas, hein? Essa está linda mesmo! Essas chuvas de ouro tipo chocolate, também estão bonitas, hein? As Denfall pequenininhas! Olha só as Denfall pequenininhas! Estão muito bonitas! Deixa eu ver o preço delas! R$ 23,00! R$ 23,00 as Denfall pequenas! Mas, essas estão lindas, hein? Maravilhosas! Vou mostrar! E olha a Ixória! Ixória africana! Que coisa mais linda! R$ 57,00! R$ 57,50! Está maravilhosa, hein? Meu Deus! Que coisa rica! Meu Deus!